A Oi está lançando um serviço e um novo conceito de internet, a mais rápida do Brasil, porque ela é a única que vai levar o cabo de fibra ótica até dentro da sua casa. Isso garante estabilidade, velocidade e segurança na hora de navegar na web pelo computador ou tablet. Com a fibra da Oi você vai ter até 200 MB de velocidade. 200 MB mesmo, não só na propaganda. Com ela você vai poder dar play em um vídeo sem ter que esperar carregar antes. Baixar um arquivo pesado em poucos segundos. Jogar online e sua conexão não cair nenhuma vez. Ou seja, desempenho mais que suficiente para você e sua família ficarem conectados em quantos aparelhos e janelas quiserem. Ao mesmo tempo, navegando sem se preocupar com a velocidade. A Oi também vai levar para dentro da sua casa uma TV por assinatura como você nunca viu. Ela tem todos os seus canais favoritos. Mas na hora de zapiar é até 10 vezes mais rápida que as outras TVs por assinatura. Você pode gravar até 5 programas ao mesmo tempo e também pode assistir a programas que passaram na TV até 7 dias antes. Você também vai ter um serviço de aluguel de filmes para você curtir quando quiser, quantas vezes quiser. Além disso, suas redes sociais vão ficar conectadas na TV. Dá para fazer atualizações e acompanhar os amigos direto do controle remoto. Para completar, você terá conteúdos da TV disponíveis no seu tablet, PC ou smartphone. Até hoje, o cabo de fibra ótica chegava na sua rua e então o sinal era dividido entre todas as casas. Mas agora, o sinal vai chegar direto na sua casa. Se você já está impressionado só de ouvir falar, imagina quando experimentar todas essas novidades com os seus próprios olhos. Chegou a fibra da Oi. Mais que TV, mais que internet, mais do que você esperava.